Música Quem é vida tipo um filme de Spike Lee? Verdadeiro, complicado, mal-morado e violenta Você é bonito e eu sou feio Sua mãe te ama, mas eu soteio Quem te volta, fala o que quer Chama o proibir, seu maré Coração e dobra burro, bate na cama do pé Vem que o amor que só anda tem Quem só toma o banheiro, o banheiro, o seu banheiro, o seu banheiro, a sua festa Você é bonito e eu sou feio Sua mãe te ama, mas eu soteio Você é bonito e eu sou feio Sua mãe te ama, mas eu soteio Quem te esquece, o meu negócio forte O que vai te acolher? Eu só vou voar Quem te esquece, o meu negócio forte O que vai te acolher? Chama o proibir, meu Então, depois de aberro A espér Que vai te acolher? Você é bonito e eu sou feio Que vai te acolher? O que vai te acolher? Tchau, tchau.